Música Música Segura um pouquinho, segura um pouquinho aí Quem chegou de manhã em casa, bota a mão pra cima aí Quem chegou de manhã em casa, bota a mão pra cima aí Lembre que chegou em casa de manhã Não me tiu pra mulher não, que tava lá não, né Só refúgio, só refúgio, só refúgio Só refúgio, bora lá Fábí aqui, fábí aqui hoje, fábí aqui Música 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 Se inscreva no canal.